Boa noite, começa agora mais uma edição do Telejornal. Os dois tripulantes dos navios petroleiros que estavam ilegalmente a operar nas águas territoriais, São Tomenses, poderão vir a ser julgados ainda esta semana. Segundo uma fonte da Guarda Costeira, o caso já está sob alçada dos tribunais. Recorde-se que os navios petroleiros de Bandeira de Malta e das Ilhas Marshall foram encontrados na Zona Económica Exclusiva São Tomense sem autorização das autoridades nacionais. Por isso, as embarcações foram apreendidas e encontram-se atualmente atracadas na nossa costa. Um assunto que a TVS pretende seguir de perto. A Assembleia Regional já tem em mãos a proposta do orçamento do governo de José Cassandra no valor de 218 mil milhões de dólares de obras, digo. As prioridades vão para os setores sociais e infraestruturas. Para o Executivo Regional, não se trata de um orçamento ideal, mas o possível para o presente ano econômico, onde as maiores fatias estão direcionadas para o setor das infraestruturas e a área social. Esta preocupação com a infraestruturação e a área social é porque a nível da infraestruturação vamos dar prioridade às estradas, continuaremos a atuar para a melhoria da extensão energética, habitações sociais, água e saneamento. São setores que vão levar a prioridade para a infraestruturação. No que diz respeito à área social, vai levar uma parte significativa para a reabilitação também de alguns equipamentos, quer da educação, quer da saúde. Vamos colocar uma atenção particular na extensão do hospital regional, que vai levar uma parte significativa da verba. Vamos olhar para as infraestruturas da educação, que estão, algumas delas, num estado bastante degradado para a recuperação dessas infraestruturas. E o resto vamos, naturalmente, levar para os serviços da agricultura, da pesca, que é outro setor onde nós estamos a dar outra atenção particular neste orçamento. O governo de Tose e Cassandra vai participar com cerca de 30 mil milhões de dobras neste orçamento, com cobranças de receitas internas. Mais 10 mil milhões em comparação com o orçamento do ano econômico 2012. Cerca de 30 mil milhões estamos a colocar cobrança de receitas aqui no Príncipe. É um risco, mas as nossas previsões apontam para isso. Os nossos cidadãos este ano vão sentir uma maior pressão por parte das finanças regionales, que têm a ver com os pagamentos de algumas ações. Eu refiro-me a todo o quadro legal que deve ser pago, as rendas ao Estado, os serviços, os impostos. Nós vamos impor alguma exigência nas cobranças das receitas aqui de uma forma local. Já apertados contra o tempo, o governo regional está esperançoso que dentro de duas semanas a Assembleia possa dar início ao debate para análise, discussão e apoio. Uma delegação da Assembleia Nacional, chefiada pelo seu presidente Alcino Pinto, deslocou-se esta manhã a Quito, capital do Equador, para participar na 128ª Assembleia da União Interparlamentar. Segundo o comunicado de imprensa da Assembleia Nacional, o evento decorrerá de 22 a 27 deste mês e congregará os representantes dos parlamentos de vários países. Da delegação São Tomense, fazem parte os deputados Guilherme Otaviano, Delfim Neves e Filomena Monteiro d'Alva. A cooperativa de agricultores de Água e Zé está de parabéns. O governo entregou hoje um armazém com capacidade para 32 toneladas de cereais, insumos agrícolas e um secador no âmbito do projeto de segurança alimentar. As obras de cerca de 530 milhões de dobras foram financiadas pelo governo taiwanês. Água e Zé é uma das comunidades onde a cultura de cereais é abundante. No âmbito do projeto de segurança alimentar, hoje o governo entregou um armazém com capacidade para 32 toneladas de cereais, um secador e vários insumos e materiais agrícolas. Esse projeto elegeu essa comunidade porque viu nela a potencialidade de produção de cereais como milho e soja. Nesse momento, nós estamos a criar condições de infraestruturas e materiais para os agricultores dessa comunidade, que são cerca de 91 pequenos agricultores inscritos. Nós produzimos, portanto, esse armazém com capacidade de armazenar 32 toneladas de cereais com um custo de 530 milhões de dobras. No âmbito do projeto de desenvolvimento de culturas alimentares, muitos investimentos serão feitos em Cantagalo. Por isso, o presidente da autarquia local está confiante que estes poderão contribuir para minimizar os problemas alimentares no distrito e a população agradece. que vai contribuir para resolver o problema alimentar que todos nós, a nível do país, estamos empenhados em reduzir a pobreza. Esta é uma infraestrutura que chegou a Aguaizé, como as outras diferentes comunidades, de modo a estimular aquilo que nós sempre batemos, que é o associativismo e o cooperativismo. É isso que não existe e é isto que nós devemos bater, porque a outra coisa não temos, porque só será a cooperativa que pode nos dar, pode nos trazer um maior rendimento. É uma obra que muito a comunidade esperava, bem contribuiu de sua maneira para que nós possamos aumentar a nossa produção e também é um testemunho do governo para a população de Aguaizé de que com a cooperação, cooperativismo e associativismo, trará grande fruto para esta comunidade. O projeto, a financiar pela cooperação taiwanesa em 530 milhões de dobras, já prometeu continuar a fazê-lo. Hoje inauguramos essa armazém com capacidade de 32 toneladas de cereais e alguns materiais de insumo, materiais de agricultura. Isso faz uma parte desse projeto e o embaixado, junto com a nossa missão, vamos continuar a dar todos os nossos apoios e assistência técnica para garantir o sucesso desse projeto. E queria desejá-lo... O investimento é feito pelo governo, tendo em conta a existência da cooperativa dos agricultores locais. A continuidade desta união entre os agricultores vai garantir o sucesso do projeto, garantiu o ministro da Agricultura. Nós queremos é que haja esta união, esta vibração, esta dinâmica. Porque só com isto é que vocês poderão, digamos, justificar a infraestrutura que o governo acaba de pôr à disposição de Aguaizé. Trata-se de um armazém, como já disseram aí, de qualquer coisa como 32 toneladas de milho. Nós queremos que daqui a cinco anos vocês venham dizer ao governo que esta infraestrutura é muito pequena, que é preciso um armazém muito maior. Ali, quero com isso dizer que vocês também deram uma mão ao governo. Com estas condições criadas, os agricultores de Aguaizé têm mais um estímulo para aumentar a produção. O projeto de reabilitação de infraestruturas e apoio à segurança alimentar PRIASA procedeu hoje à entrega de equipamentos informáticos ao Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. O conjunto dos equipamentos financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento está orçado em cerca de 50 mil dólares. Estes equipamentos vêm suprir a falta de meios que o Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural vem se confrontando. Nós queríamos agradecer à PRIASA e ao financiador BAD pelos equipamentos que nos forneceu. Portanto, isso vem suprir uma grande falta que temos a nível de equipamentos informáticos. Como se sabe, nós estamos na era da informática. Tudo agora é feito a nível da base de computador. Anteriormente, nós não tínhamos o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura estava enquadrado no Ministério do Plano de Desenvolvimento e agora temos no Ministério da Agricultura, portanto, a necessidade da aquisição de novos equipamentos. Em relação ao gabinete de estudo e plenamento, também vamos receber equipamentos, portanto, vamos realizar o recenseamento, temos necessidade de materiais informáticos. Sem meios não se pode trabalhar, portanto, este parceiro compreendeu as nossas necessidades e, portanto, ajudou-nos a aquisição desses equipamentos informáticos no mundo de hoje, no mundo global, onde as matérias informáticas, sabe, é imprescindível, né? Imprescindível, portanto, temos alguns trabalhos de estatísticas, por exemplo, porque temos que ter trabalhos informáticos, temos trabalhos, por exemplo, temos que montar um sistema via satélite de controle dos navios pesqueiros via satélite, de fato, um material informático e, enfim, quase todos os trabalhos de energia necessários de equipamentos informáticos. Portanto, estes equipamentos vieram reforçar um pouco mais, portanto, a nossa atividade que nós temos na direção das pescas. Do lote, constam 23 computadores de mesa, 8 portátis, 7 impressoras multipunções, 10 impressoras laser, 1 disco externo e 9 UPSs. Trata-se de um apoio institucional ao Ministério da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, portanto, vão ser beneficiados com alguns equipamentos informáticos. Portanto, são um total de equipamentos que concernem a unidade de gestão do projeto e algumas instituições dentro do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca. Estes equipamentos entregues pelo Projeto de Reabilitação das Infraestruturas e Apoio à Segurança Alimentar, Priasa, estão avaliados em cerca de 50 mil dólares financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. O nosso mar, uma alternativa para o desenvolvimento econômico e humano. Foi o tema em debate esta segunda-feira, no âmbito das conferências sobre o novo ciclo de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe, a decorrer na região autónoma do Príncipe. Alda Bandeira, presidente do Instituto Marítimo e Portos, foi a oradora. Na sequência das conferências sobre o novo ciclo de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe que o Governo Regional tem vindo a promover, esta segunda-feira foi a vez da Alda Bandeira como oradora e Helio Lavres como moderador, ambos para falarem do nosso mar, uma alternativa para o desenvolvimento econômico e humano. O mar sempre foi o elemento da natureza que mais influenciou no desenvolvimento, na sobrevivência e no poder dos povos e nações. O avanço da tecnologia alargou as possibilidades de uso e exploração dos oceanos e os países passaram a considerar o mar, seu leito, seu subsolo, não só como via de transporte ou como fonte de alimentos, mas principalmente como grande gerador de riqueza e considerável importância estratégica. Assim, o desejo de incorporar maior parcela do espaço marítimo a seus domínios ou de, no mínimo, exercer maior jurisdição sobre esse espaço tem sido motivo de constante conflito de interesses entre os países. Por esta razão, as Convenções das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, dentre outros objetivos, definem normas e regras para limitações das nossas fronteiras marítimas entre os Estados. O nosso mar, uma alternativa para o nosso desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, esta é uma questão sobre a qual todos nós temos que refletir e tirar relações e trabalhar no sentido da resposta ser positiva. Introduções dos temas a serem desenvolvidas, seguidas de abordagens participativas de onde são tiradas recomendações e contribuições para o documento do Príncipe como contributo para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Quando fala também do Porto, é verdade que sim, que eu acho que nós podemos fazer mais, podemos fazer mais. Ultimamente esteve cá um cruzeiro com 600 passageiros, vieram para o Porto, viam as condições que o Porto tem, naturalmente, que não conseguiu desembarcar ninguém. Sabendo que um centro de certificação de pescado é chave para nós, é um desafio que laça ao Instituto Marítimo. Por que é que o Instituto Marítimo não assume a liderança a nível nacional para a criação de um centro de certificação de pescado? Gostou das conclusões e recomendações que aqui foram saídas? Sim, porque elas refletem no fundo as preocupações que foram aqui discutidas e abrem uma perspectiva para que finalmente em Santo Meio e Príncipe se possa repensar as nossas decisões relativamente às alternativas económicas para o nosso desenvolvimento e caminharmos definitivamente para a elaboração de uma política marítima no universo da nossa política de desenvolvimento nacional. As conclusões saídas daqui foram bastante positivas. A doutora Alda Bandeira deu grande contribuição para isso. Enfim, vamos tentar ver, à medida possível, como que isto possa sair de papel para ser implementado. A próxima está marcada para a segunda-feira e terá como orador e moderador Agostinho Fernandes e Francisco Pinagil para falarem sobre os condicionalismos do desenvolvimento de Santo Meio e Príncipe. Decorre na Biblioteca Nacional o Ateliê de Elaboração do Plano de Ação Nacional contra o Trabalho Infantil em Santo Meio e Príncipe. Na cerimónia de abertura, o Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais defendeu que é urgente acabar com o trabalho infantil no país. O trabalho infantil e mais de metade fazem as piores formas de trabalho. Nos países em vias de desenvolvimento, o trabalho infantil é uma realidade e Santo Meio e Príncipe não foge à regra. Os estudos realizados em Santo Meio e Príncipe em 2007 e em 2009 na região autónoma do Príncipe concluíram que o trabalho infantil é uma realidade no nosso país e a sua eliminação torna-se urgente e prioritária e há uma necessidade de uma ação urgente para alcançar esse objetivo e o que nos une aqui, hoje nesta sala, é para a elaboração do Plano Nacional de Ação contra o Trabalho Infantil. Aproveito para manifestar aqui o compromisso do Governo em colaborar, colaborar com os parceiros, colaborar com as ONGs, colaborar com as agências internacionais implicadas nesta matéria para assegurar que, de facto, conheçamos progressos com vista à eliminação do trabalho infantil, portanto, no nosso país. Desde o mês de agosto, a OIT vem apoiando o Governo e os parceiros sociais em várias ações, nomeadamente na realização de uma série de seminários sectoriais que visavam, entre outros aspectos, a recolha de subsídios com vista à elaboração do Plano Nacional de Ação contra o Trabalho Infantil. O Plano Nacional, cuja elaboração ora se inicia, constitui um instrumento fundamental que tem por finalidade espelhar e coordenar as intervenções dos diferentes atores sociais com vista à eliminação do trabalho infantil, nas suas piores formas até 2016 e, definitivamente, até 2020. Por seu lado, a lista das piores formas do trabalho infantil, cujo processo também será lançado neste ateliê, constituirá também outro instrumento que permitirá saber quais são efetivamente as atividades que podem ser consideradas prejudiciais à saúde, à segurança e à moral das crianças com idade inferior a 18 anos. Para a elaboração deste Plano de Ação, vão estar reunidos, durante quatro dias, vários parceiros sociais com assistência técnica de consultores brasileiros. A não realização da Assembleia Geral da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, continua a provocar indignação por parte de alguns empresários. Em entrevista hoje à TVS, Vitor Santos, sócio-gerente da empresa EBIC Limitada, mostrou a sua insatisfação. Eu acho que a situação da Câmara, a Câmara se encontra numa situação crítica. Neste momento, já se adiou uma eleição que já poderia ser realizada há muito tempo, já quatro vezes. E o mais estranho é que, desta última vez, menos que 12 horas, anulou-se uma Assembleia. Isto está a criar um grande descontentamento entre os membros. E isto não vem só do descontentamento agora, é que todos os membros da Câmara, quase todos, entraram numa situação de desacreditação da própria direção. Entramos numa situação de... Estamos quase num mundo de escuridão. Ninguém mais acredita, ninguém mais paga as cotas, ninguém quer saber mais da Câmara. Deixou-se a Câmara para um grupo de pessoas que não quer mais fazer nada. Só pegaram naquilo, pensam do seu jeito, não pretendem dinamizar a classe, porque o objetivo da Câmara é ter um órgão social que seja dinâmico, que seja capaz de negociar e trazer soluções aos membros. E, nesses últimos tempos, estamos a ver o contrário. Estamos a ver o contrário, estamos a ver que nem a eleição é possível, não há projetos concretos, não há nenhuma defesa à classe. E a minha maior... O que eu acho mais impugnante é a capacidade desta direção não há perceber que é preciso que se faça uma eleição para que haja novos órgãos sociais, com nova dinâmica, com nova visão. Porque é preciso que a gente vá... É preciso que haja uma eleição, é preciso que haja urna para se acreditar numa outra direção. E outra questão que eu acho, que eu apelo, eu já ouvi uma entrevista deste nosso primeiro-ministro, que ele disse que não negocia com aquelas associações que não sabem o que querem. Eu acho que se o governo atual negociar com esta atual direção, eu acho que está... Eu acho que é grave, porque vai tentar vitalizar a proposta de eleição, que não está... Entre os membros não está... Está toda desacreditada. E é preciso, é preciso que, se o governo quiser negociar, é preciso também exigir, porque essa Câmara, desculpe, ela está morrumbunda. O empresário Armando Viegas, filiado a mais de 10 anos na Câmara do Comércio, também não entende a não realização da Assembleia Geral. O gerente da firma LL Bem-Estar, disse que muitos empresários já começam a ficar aborrecidos com a situação. A Câmara, já há longos anos, que praticamente está inoperante. Portanto, nós sentimos, sei lá, como que estivéssemos a viver só esboiado, como dizia, como um azeite em cima da água, boiado. Porque muitas coisas que acontecem conosco, que a Câmara devia ajudar-nos, mesmo em questão de alguns litígios, que eu entendo de ser objetivo da Câmara, a Câmara não tem feito. Unir os empresários, discutir os problemas que lhe afirma a classe, nada disso que a Câmara faz, nem criar qualquer situação que é para fazer com que a classe, sei lá, saia dessa letargia que se encontra. Por isso, não há lógica, e mesmo assim, eu entendo que não há lógica de uma pessoa estar na presidência a esse tempo, e chegar o momento de realização da Assembleia, a pessoa ter praticamente medo. Por que medo? Porque a Assembleia é que determina, é que manda. A Assembleia pode reunir-se extraordinariamente, ou mesmo de tempo em tempo, quando for necessário. Mas por que o presidente não reúne a Assembleia? Eu não sei onde, qual é o medo que ele tem, o que é que leva a fazer isso. E eu entendo que isso é mau, porque estamos na democracia, no pleno século XXI. Eu espero que o presidente da Câmara, sei lá, tenha consciência, por um lado, e até vergonha, eu digo, porque eu entendo que já é a altura de deixar de fazer brincadeira de gato e rato. É a altura de, bom, decidir-se. Vamos à Assembleia. Já se adiou isso umas quatro, cinco vezes. Ser criança ou estamos onde, afinal? Então, isso é a altura. As pessoas têm que entender. Se ele tem capacidade de continuar, a Assembleia irá decidir. Se não tem, bom, tem que ficar. Porque isso não é de pai de ninguém. Isso é assim, a democracia é assim. Chegou o momento, vamos para a Assembleia, decidir se é para mudar, muda, se é para mudar, não muda. Portanto, o povo aí é que manda. Uma casa foi assaltada esta madrugada no bairro da Quinta do Santo António. Por sorte, o assalto, que foi a mão armada, não fez vítimas. Não é a primeira vez, mas sim a segunda, que esta residência é assaltada. Segundo as ocupantes do imóvel, este último assalto aconteceu hoje, por volta das três horas da madrugada. A minha filha levantou-se, esta madrugada ela levantou-se porque os cães estavam a fazer barulho e, entretanto, quando chega à sala, foi agarrada por um indivíduo, mascarado, que estava armado. Ela começou a gritar e ele apertou o gatilho e a bala saiu. Pensamos que, como ela tem um problema na unha do pé, tenha sido só a cápsula que atingiu a menina. Mas este indivíduo matou também os cães, porque nós temos muitos cães. E, ao entrar, também tinha um machim muito bem afiado, mas não conseguimos lhe ver o rosto. Estes cachorinhos são filho da cadela que morreu, não se sabe se foi com veneno ou com pancada. E foi com a ajuda de um machim que o assaltante cortou o cabo que prendia a porta, que dava acesso ao interior da casa. Ele arrebentou o gradeamento, que tinha dois grandes cadeados. E arrebentou também a rede e passou. Não arrebentou a porta, mas passou pela porta, pela rede. E depois daí o indivíduo não levou nada da casa? O indivíduo não levou nada. Eu comecei a gritar também. As pessoas que passavam na estrada pararam. A minha filha conseguiu livrar-se dele e fugir para o quarto. Como vítima pela segunda vez, Ana Paula apela as autoridades para o reforço da segurança. Reforcem a segurança. Eu acho que nós aqui em Santo António, São Gabriel, é uma zona muito sensível. E somos constantemente assaltados. Precisávamos de ronda, precisávamos mais de apoio da segurança nacional. É mais um caso de assalto, a mão armada, que chega a polícia de investigação criminal, por sorte, sem vítima mortal. Seja de novo bem-vinda e bem-vinda à segunda parte deste telejornal. Para comemorar o Dia do Pai, as crianças da Escola Dominical da Igreja Evangelica realizaram um pequeno jogral com as diversas mensagens para os pais de São Tomé e Príncipe. Ememora-se hoje o Dia de São José, Santo Popular da Igreja Católica. O Dia do Pai é em homenagem a todos os procriadores em particular e ao fortalecimento dos laços familiares e respeito pelos progenitores em geral. Para celebrar o dia, as crianças da Escola Dominical da Igreja Evangelica, Mão Jogral, deixaram algumas mensagens aos seus pais. Pai, é uma palavra pequena, mas com grande significado. Pê, presente de Deus, amor e autoridade, inteligência e integridade. Como é corajoso meu pai, forte como sanção. Quando é perigo, ele me defende. Pai, sábio como salomão, ensina-me os deveres escolares e historias bíblicas. Obrigado, papá, pelo carinho e dedicação. Eu te amo. Pai, pessoa mais preciosa que Deus concedeu. Vamos amar, carinhar e dar atenção sempre que for preciso, mesmo quando for velhinho. No sorriso do meu pai, vejo as maravilhas de Deus. O seu abraço deve ser graça e conforto. Pai, sabe, amigo, é aquele que não aceita o mal. Quando o mal se repete, aceita-nos para corrigir. No dia do pai, a melhor prenda é aquela que tem um bonito significado. Um poema, um desenho ou uma música. São a melhor demonstração de amor e carinho pelo pai. Parabéns, papá, parabéns, papá, parabéns, papá. Que o Pai do céu abençoe todos os pais do mundo inteiro. Amém. O fadista português João Chora esteve no país para comemorar os 25 anos de carreira. De férias em São Tomé, a TVS foi conhecer um pouco deste rebatejano. João Chora esteve de férias no país durante uma semana. É uma das mais importantes vozes do fado rebatejano. Dele, tudo começa nas mãos, na forma como de dílha e canta o fado. O fadista conta-nos como surgiu nele o bichinho do fado. Depois de eu ter passado por aquele grupo músico traducionado, havia já na minha terra, a Chamusca, que faz parte do distrito de Santarém, fica a cerca de 30 quilómetros de Santarém, que é a capital do distrito. Havia já um grupinho de músicos e fadistas que se juntavam, às vezes em casa deste e daquele, em tertúlias, não é? E eles, como sabiam que eu tocava viola, de certa maneira fui recrutado para ir integrando esses ambientes fadistas, esses ambientes de tertúlia. E foi isso que acabou por acontecer e o bichinho acabou por entrar e nunca mais saiu. João Chora está a comemorar os 25 anos de carreira. Para celebrar o feito, lançou o seu quinto álbum a solo, uma coletânea intitulada 25 anos fados, que contém 25 temas. Este último trabalho saiu no decorrer do ano passado, digamos que eu comecei esta comemoração dos 25 anos, em maio de 2012, e irá a decorrer até maio, digamos, de 2013. E, portanto, é um disco que já fiz alguns espetáculos de apresentação no âmbito da comemoração dos 25 anos, nomeadamente, estou-me a lembrar dos últimos anos, até de vir muito antes de vir para cá, já este mês de março, no Museu do Fado, em Lisboa, num auditório muito simpático que eles têm. Ele busca a sua inspiração no ribatejo, amor, paixão e o dia a dia. O meu fado fala de amor, de paixão, fala da minha terra, fala do Tejo, que é o rio que está sempre ali, que eu tenho, digamos, ao pé da porta, digamos assim. Fala da Lesíria, porque o ribatejo é uma zona muito plana, de grandes áreas, não é? E, portanto, fala também do cotidiano, não é? Mas não é, na minha perspectiva, um fado triste. Nem eu gosto, digamos. Eu acho que as pessoas já lhes chega a tristezas, às vezes, do dia a dia, portanto, têm que se divertir também ouvindo o fado. O amor é louco, fontes, uma dorina que ninguém viu, são alguns dos seus mais recentes trabalhos. E com o fado terminamos esta edição do Telejornal, do dia 19 de março, Dia do Pai. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.